Eu vou só encostar por trás do ar aqui, tá? Ou o senhor bate na porta aqui. Tudo bom, senhor? Robinho, a Amy. Faz tempo. Só a Chá fica churretando, que ela... Eu trouxe o meu não, mas ela sabe tocar toda a bruxa. Ah, mas eu tenho uma surpresinha pra ela no meio do programa, tá? Não é nada de ruim não, tá, Amy? É, surpresa mesmo. É uma coisa, é uma coisa... Ah, dá, dá aqui já, vai. Tá vendo aí, amor? Isso aqui? É. É ele. Oh, 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 oh. Um presente pra você. Oh, hein? Prometi pra você faz tempo. Tá vendo? Meu Deus do céu. Não vai precisar, vai pegar vontade. Não, sua mãe falou, Clemão, sacanagem. Eu tô com um lá sem usar novinho. Tá tudo encapadinho por dentro até. Olha, tá novo mesmo, cara. Só tá pra ficar um pouquinho suja, porque tá mal jogada, né? Vai, não toca, não sei tocar. Fica perdendo aqui. Tá, tu vai, mãe. Tá, tu vai, mãe. Ah, vai, vai, mãe, mãe, pô. Eu sei, mãe, eu sei. Eu sei, eu vi. Já viu o maestro? Você não sabe abrir. Rasga o papel, tá tudo certo, é. Só acho que ele tá desafinado. Tá muito bem, tá guardado. Do grande? Do grande? Como é que é o homem? Você não é? Sobrando? Não. Sobrando aqui. Não tem mais doce. Não tem mais doce. Não tem mais doce. Vê se tá alinhado ou acertinho? Tá alinhado por um. Eu nem vejo e deve estar fora. Não, não. Mas eu não vou... Eu não... Mas aparece. Mas aparece ali. Eu não preciso mostrar, tá? Você não tá aparecendo. Não, mas se mostrar a vez, eu não mostro aí. Deixa eu... Eu não consigo mostrar, não. Ela tá só a cabeça. A linha pra lá. Você não dá pra ver, você. Esse aqui tá na frente. Aí. Melhorou agora. A linha nós dois aí. Os três, na verdade. E ela tem que ver um pouquinho mais... Isso. Você come pra lá um pouquinho. Ela já tá querendo mexer no bagulho. Ele ia afinar tudo. Ela ficou emocionada. O senhor não vai aparecer? Certeza? De vez em quando ele aparece na voz aqui, mas... Não fala, né? Ó. É que se eu aparecer na mesa, corta ali. Entendi. Não, mas aqui tá bom. Tá aparecendo seis dois, né? Olha esse... Traquinho aí, ô Hermes. Olha esse negocinho aí. Tá com a pele. Eu já tenho quatro pessoas aqui, já. Já? Sua mãe já deve estar aí. Fernanda... Só dá pra ver dois aqui. Fernanda e Wagner. Dá aqui esse... Esse saco aí. E a capinha também. Eu quero ver o que eu tenho. Eu quero ver o que eu tenho. Eu quero ver o que eu tenho. Dá um pouco de suja a capinha. Depois você lava, tá? Tá bom, né? Tu guardado? Não. Ah, tem outro trequinho aqui também. Nossa, eu tô me matando. Eu esqueci de avisar. Eu já diria, né? Eu já diria, né? Que é serviço completo, filho. A amiga chegou pra mim e falou. Cuida bem, tá? Pode deixar. Ela tá botando. Ela tá botando. Ela tá botando. Ela tá botando ali pra cá. Mas ela se arremia em certo. É? Quase. Quase. Ela tá botando. Ela tá botando. Ela tá botando. Ela tá se marcando. Ela tá botando. Ela tá botando. Minha mãe tá ruim, pô. É, sua mãe falou. Falei, porra, sacanagem. Bem no dia do seu programa, você vai estar comigo aqui. Você tá... O quê? Tá ligando? Acho que eu não coloco. Não coloco o quê? Tem? Não tem a pica? A bateria tá aí. Tá aí? Eu comprei pra ela fazer a aula. Acabei não fazendo. Deixei guardado. Bota em conta. Aí tem outro velho lá. Tô fazendo a rifa lá. Faz aula. Prêmio, tô falando. Não tem paciência. Cara. Cara, eu tenho paciência pra isso aqui. Agora, pra poder fazer a aula. Tem alguma coisa. Essa parte aqui é pra pra gente. Eu adoro música. Vocês sabem? Sim. Eu adoro música. Eu adoro música. Cantar, fazer as coisas assim. Tava de música, mas... Tocar, não é? Como é que é? A gente conhece dele no canto? É, eu também. Tá chamando ele de velho? Não, não é tão velho. Eu tenho praticamente a minha idade. Não é como coisa. Eu tenho praticamente a minha idade. A gente conhece os pais, são muito mais velhos. Pra te conhecer desde que ele, você tem mais velho. Você tem 30. Eu tenho 32. Eu com 30. 30, eu tenho 39. Eu tenho 30, foi. Na praça ali, com a tia. É? Eu já vi esse menino tocar. Ele toca também, toca o teclado. É claro, te ando? Mas ele tá muito tímido. Ele pode encostar mais, tocar perto ali, que nem aparece. Olha, é sua irmã, cara. Não precisa entender de sua irmã não. Ela não vai quebrar. Ela não morde. Eu já tô aqui só de ajudante. Ela não vai quebrar o colher aí. Na sua cabeça. Ela não vai quebrar. Mas não é. Eu quero ensertar a tentar cantar lá. Eles sempre sabem que eu entendia que eu tenho uma coisa que é pra mim não. Qual é a música? Essa é a música em inglês que você tá voltando. Inglês? É uma música em inglês que você tá voltando. É uma música em inglês. É uma música em inglês. Acho que eu lembro no mar. Acho que você tá voltando. É inglês, é inventário. Inclusive, se você tá com a sala cruz aí no vídeo, se eu não me engano, tá aí. É a equipe que tá gravando lá, mas ela mandou os vídeos pra mim bem doida. Vamos ser cantando mais música pra ela? Você vai passar os propagandas primeiro? É? Passa os propagandas primeiro? Passa os propagandas primeiro? Passa os propagandas primeiro? Passa os propagandas? Aí tu dão em uma musiquinha e você dá tempo? Não, você fala mesmo. Ah, já começou o programa. Não. É uma hora. Estou propaganda, meu. Olha o padre falando. O salsicha. Ontem eu fiquei em quatro cartelas, mano, eu fiquei por duas pênaltas e não. Eu vou jogar todas. Meu, meu compreu de cartela? Meu pai porque não sabia de começar. Jodendo a bola aqui, começou as cartelas. O chocolate, tudo ela individuado. E vocês já conhecem o show. Pronto dos colchões, hangendo agora você há de bolsas boas visa. E aí, eu vou dar uma vez, eu visitei o meu colchão lá na cidade, eu gostei muito do meu colchão lá, que é muito importante no Brasil, né? E aí, eu prefiro também comprar pra fazer um tom junto aí, com o Sassfeitos, felizmente. E outra, eu percebi que eu melhoro também o meu som, porque eu tenho um colchão puro e hoje tenho um colchão aí confortável, então, se eu aceito com ele. E aí, pensa antes, eu quero mostrar uma palavra, você não precisa. Ah, tá denkado, pronto, 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 pronto. Tá de parte? Tchau! E aí, tem que ficar assim? Olha, Robinho, você vai falar, não? Não. Aí! Todo fim do tempo. Boa tarde, amigos da Integração FM Miguel Tavares com vocês aqui Até as 12h30 da tarde No programa Somos da Praia com Miguel Tavares e Wagner Ramos Wagner Ramos, que hoje não pôde vir Por conta de uma gripe forte que ele está E a Miriam Mendes também E hoje nós estamos com a Emili Mendes Aqui ao vivo nos estúdios Alô, Miriam Mendes, se liga aí no programa hoje Que está top E o Robinho ali, que está como ajudante também Que é o irmão dela, está aqui ao vivo também com a gente E a gente vai começar já com a Emili Falando um pouquinho sobre música, né? Sobre como ela começou na música Que inclusive a família inteira É de música, né, Emili? Você pode contar um pouquinho mais Dessa história pra gente aí? Acho que tudo começou com a minha mãe Ela foi Ela foi incentivando todo mundo Aí depois ela Arrastou o Robinho Aí o Robinho Já arrastou eu E o Thales Foi isso Foi um arrastando o outro Ali é uma família de músico, né? Começou com a sua mãe A dona Miriam Mendes, né? Que está nos assistindo aí Infelizmente não pôde estar com a gente Está gripada também Está um pouquinho com febre Ela falou pra gente agora à tarde Com a gente agora quase no comecinho do programa Nos bastidores E a gente trouxe a Emili, né? Para mostrar um pouquinho do trabalho Que ela tem na música Que ela está começando apenas 15 anos, Emili É isso? Sim 15 aninhos, ó gente Mais um talento aí Joveneu aqui na nossa cidade Está crescendo aí no meio da música Já é profissional Pelos vídeos que a gente já viu Já uma garotinha profissional É... Está ali Vamos brincar Ele está batendo junto com o Zé Andrade Que tem praticamente a sua idade, né? Está juntinho com o Zé Andrade ali No ramo musical E a gente O pessoal que está ouvindo a gente Os empresários Os donos de barzinhos Que está ouvindo a gente Se quiser chamar ela para tocar também Faça muito favor Porque é uma menina muito talentosa A gente já vai mostrar O talento dela para vocês Mas eu gostaria De saber um pouco mais Sobre o que é A música para você A música na sua vida Que você já nasceu Filha de cantora, né? Desde a barriga da sua mãe Sua mãe me conta Desde a barriga da sua mãe Ela cantava Você já ficava chutando A sua mãe dentro da barriga Ela me conta As histórias mais ou menos assim, né? E você foi crescendo Foi evoluindo, né? Foi crescendo E começou a querer aprender Como é que foi essa fase para você Essa transição para você De crescimento E querer aprender A entrar no ramo musical Eu acho que Foi por causa dele mesmo Por causa do sermão O sermão que Eu vi ele tocando Eu não sei se eu Não lembro muito bem Não sei se eu me interessava mais Por cantar ou por tocar Mas agora, tipo Eu queria mais Tipo, os instrumentos mesmo Porque eu me encontrei mais Nos instrumentos do que cantando Acho que cantando Eu tenho muita vergonha Cantando você tem vergonha? Tenho Ó, vou tirar essa vergonha aqui hoje Quero ouvir sua voz A gente já ouviu Nos vídeos que sua mãe Manda pra gente A gente A gente adora seu trabalho Eu já te vi Ao vivo Cantando também Com sua mãe Se eu não me engano O último show que você fez Com sua mãe Foi no Bonitos Bar Que você estava com a sua mãe Eu estive presente lá Vi você cantando Achei muito legal Sua mãe vira e mexe E manda vídeo pra mim também Você cantando Eu sou super sofã Super sofã Super fã da sua mãe Robinho, Robinho Não preciso nem dizer Que sou fã desse cara Ou se ele tocar direto Né Tem vários artistas aí Que ele toca na cidade também É Já tocou com Henrique Fernandes Já tocou com João Martins Tocou com vários artistas aí Que a gente gosta também A gente está sempre seguindo E aí Logo, logo Vai estar tocando Com a irmã também Pra ele Vai fazer As paradas de sucesso Com a sua irmã Emily Mendes aqui Então eu queria saber Como é que essa coisa Em família Pra você deve ser Motivo de orgulho Você com apenas 15 anos Pra eles também Uma menina nova De 15 anos Já querer Entrar no meio musical Já querer ter Esse caminho Que a mãe Começou e depois Seguiu pros filhos Essa coisa de família Deve ser Um motivo de Muito orgulho Pra você já ter Essas inspirações Por trás da sua vida Né Acho que Tipo assim Em questão da família Eu não tenho muito medo Tipo assim Tem gente que tem medo Do que a família vai pensar Que a família não vai apoiar Não sei o que Eles já me apoiam Ou ainda me empurram Não faz mesmo Não sei o que Eu te ajudo a comprar Ou eu te ensino A fazer tal coisa Nesse meio do ramo musical Assim Tipo Ninguém nunca me julgou Sempre me apoiaram Eu não tenho medo Tipo Em questão familiar De entrar nesse meio não E de fãs A gente já descobriu Também pela sua mãe Nos bastidores Um pouquinho antes De começar o programa Que tem uma turma Assistindo você Eita Não sabia não É Eu fiquei sabendo Fiquei sabendo Pelo seu mãe Que tem uma turminha de jovens Que você já passou O link da rádio Já passou Tem uma turminha de jovens Que gosta do seu trabalho E já está te assistindo Para ir Eles estavam me perguntando Eu não sei se eles conseguiram Entrar não Se quiser mandar um abraço Para a galera Fica à vontade A gente está no Facebook Ao vivo Lá no meu Facebook O Robinho já está assistindo Ali também E se quiser mandar um beijo Para sua mãe Tem um senhor Que a sua mãe mandou Um áudio para mim Que eu achei a coisa mais linda Porque eu trabalho Acho que vocês sabem Que eu trabalho no Banco Bradesco Aqui em Caraguatatuba E eu trabalho com idosos também E eu atendo idosos dentro do banco E eu acho a coisa mais linda Quando eles têm um carinho Um certo carinho para a gente E tem um senhor Que eu acho que é o senhor Bento Se não me engano Não, o Bento Tumpan É, o senhor Bento Ele mandou um áudio Tão lindo para você Eu ouvi só o começo do áudio Que está atrasada Eu ouvi o áudio inteirinho Depois eu vou te mostrar Mas ele mandou um áudio Tão lindo para você Falando que está te assistindo Um abraço, seu Bento Obrigado pela audiência Obrigada Obrigado por estar assistindo A Embrimentos Nosso programa hoje E queria saber Como é que é para você Esse carinho, né Dos fãs, né Vamos dizer assim Dessa turma Que te acompanha Acompanha o seu trabalho Digamos que eu mal sabia Você não sabia? Não Eu tenho colegas e amigos meus Que apoiam Mas apoiam em entrar Nesse meio de música Mas eu não sabia Tipo Que era assim Não sabia do Bento Minha mãe que me mandou o áudio Mas eu só consegui escutar Tipo do começo para o meio Mais ou menos Aí ela já começou a me apressar Que eu já estava atrasada Não sei o que Aí Eu escutei só um pouco Não sabia que era um 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 fã Uma coisa forte É um grande fã, viu Ele estava falando É um áudio muito lindo Lá depois no final do programa Eu vou te mostrar Que é um áudio muito lindo Eu me emocionei Porque assim Eu gosto de pessoas assim Que acompanham o nosso trabalho Que falam que vão nos assistir Que nos assistem de verdade E que gostam do que a gente faz Né É muito gratificante isso E para brigar o seu Bento mais uma vez Só que agora Eu queria pedir uma coisa para você Eu queria te ouvir Um pouquinho Você pode trocar alguma coisa para dentro Ai, posso É tocar e cantar, tá Mentira E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos E a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Me aparecer E aparecer Nesses mesmos lugares Eu deixo nos bares Também exemplar aqui na cidade Por conta da idade Que eu digo Porque os artistas Que a gente vê hoje Tanto sertanejo Pagode E outros ritmos A gente não vê da idade A gente não consegue ver Mesmo por conta da justiça Também Que tem essas paradas Que a pessoa com 16, 15, 16 anos Não pode estar tocando na noite Se não tiver atualização do juiz O que eu já acho um absurdo Eu já acho um absurdo isso Por quê? Se tem talento Eu acho que tem que mostrar Se o adolescente A criança O adolescente Tem talento Tem que mostrar o talento O juiz não tem que impedir Se a mãe está ali Do lado Por que vai impedir? Se a mãe está acompanhando O irmão está acompanhando A família está acompanhando Por que vai impedir? Ele está apenas fazendo o trabalho dele O que ele gosta de fazer O adolescente gosta de fazer A criança gosta de fazer Eu acho um absurdo Eu acho que as leis Do nosso país Em vários casos Inclusive esse caso Do artista Mirim Deveria mudar Deveria ter um foco Maior Porque é da criança Que vem o nosso futuro Do adolescente Da criança Que vem o nosso futuro Nós fomos crianças um dia Então se a gente faz isso hoje Que a gente está fazendo É porque lá atrás Quando a gente era criança A gente sonhou Que a gente ia ter Esse foco de fazer Então é o que eu falo Hoje eu acho um absurdo A justiça do nosso país Impedir Um adolescente Uma criança De poder fazer isso De poder trabalhar O Eduardo está Me ajudando a arrumar O meu microfone aqui Que eu acho que está saindo Mal ali no No som Mas como eu estava falando Então por favor Autoridades Vamos rever Essa lei Que desautoriza O adolescente A fazer o trabalho E que ele gosta Eu falo isso Eu falo isso porque Eu tenho você De amiga Tenho o Zé Andrade De amigo Que tem 16 anos E que Fazem um trabalho lindo Pela cidade Representam a cidade Você é uma representante Da nossa cidade Você é uma caissarinha Que é representante Da nossa cidade Não deixa de ser Pode ter nascido Em outra cidade Mas mora aqui Eu não sei se você Nasceu aqui Então É uma nata Representante da nossa cidade E que pode levar A nossa cidade A expandir em outros lugares Pode crescer Seu talento Pode crescer Seu trabalho E você ir para outras cidades É o que eu sonho Tanto para você Quanto para outros artistas Mirins Que estão nascendo Na nossa cidade Os artistas Que estão Os jovens Que estão vindo Para a nossa cidade E os nossos artistas Mais renomados Também Que é Todos os outros artistas Que fazem parte Da nossa programação Porque a programação Os da Pré é isso Está aqui para ajudar vocês A mostrar O trabalho de vocês Aqui na cidade Fora da cidade Porque A integração FM Ela não pega Só na cidade Ela pega Assim Pelo link Ela pega Em vários lugares Inclusive Lá em Mundo inteiro Mundo inteiro Inclusive Tem gente assistindo Lá em Portugal Né Eduardo Tem Portugal Tem nos Estados Unidos Tem um monte de lugar Tem um monte de lugar Tá todo mundo assistindo A Igrim Mendes Hoje aqui Fazendo esse trabalho Incrível Com a ajuda do irmão Da família Também O irmão logo logo Vai ser essa empresária Né? Tô até vendo A irmã? Já vi Ah é Minha irmã A sua irmã? Ela não está muito No meio da música Não Ela era dançarina Bailarina Daqui a pouco Pela bailarina Do seu grupo Também Já pensou? Emily Mendes Tocando lá Na Praça de Eventes Com bailarinos E tudo Que chique Mas que Emily Voltando aqui Ao assunto O que você mais gosta De tocar? O que você sente Prazer em tocar? E que você sabe Que o público Que te assiste Vai gostar de ver? Eu ainda não tenho Um público-alvo Tipo Eu não sei Se eu quero atingir Adolescentes De óbvios Da minha idade Ou se Eu quero atingir Adultos Mas eu gosto muito De MPB MPB É Eu acho que Um pouco de MPB Atinge todo mundo É Você já está Alimenta Adolescência E os adultos Porque muitos Adolescentes Gostam Da MPB E muitos adultos Também Que é a música Popular da brasileira Né? Mas o O que você gosta Dentro do MPB A gente O que você mais toca? Ai Eu gosto Olha o artista Que mais te inspira Acho que Caetano Veloso Caetano Veloso Ela já começou bem Né? Daqui a pouco Eu vou pedir Uma do Caetano Tá? Caetano Vou pedir uma Chique do Caetano Se eu não me engano Essa é Ah não Nossa Não Essa aí Acho que é Tão jovinha Isso aí não é? Não Toquinho Vinícius de Moraes Vinícius de Moraes É Mas Daqui a pouco Vou pedir uma do Pode ser agora? Não sei se eu sei Não tenho certeza Eu estava tentando Será que dá? Será que dá para tocar? Você sabe tocar sozinho? Será que dá para tocar no O Lele? Nossa Dá Eu estava tentando Eu estava querendo Tirar ela para tocar aqui Mas eu não estava conseguindo Dá para tocar só um pedacinho? Acho que sim Você sabe Não tem coisa não Você é meu fraco Pode soltar a voz também Não sei se eu vou conseguir não Ah, se não der para tocar Pode ser outra Vai só na boboa É, vai só na boboa Só para a gente ouvir sua voz Vai, vou tentar Vai Às vezes no silêncio Na noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Ainda bom Já mostrou Que sabe No próximo programa Que a gente for fazer A gente vai fazer ao vivo No canal Vou te convidar para fazer Logo, logo E você vai mostrar Você pode tirar Fica à vontade O convivial é seu Você vai tirar Vai aprender a tocar Para a gente tocar mais um mês E a gente vai trazer você Com a sua mãe Na próxima vez A gente vai trazer você Com a sua mãe Mas em questão A escola Você é adolescente Está estudando ainda Está na escola ainda Você consegue Como que se diz Auxiliar A escola com a música Com shows Que eu sei que você toca Com a sua mãe Quando a sua mãe vai tocar Ela te leva junto Você vai lá e canta com ela Mas você consegue fazer esse auxílio De escola Entre escola E estudos E a música Eu consigo Mas às vezes eu levo Quando eu levo para a escola Para ficar tocando lá Com o pessoalzinho Da minha sala Aí os coordenadores Diretores da minha escola Já sabem que eu levo Já não Não ligam mais Sabe que eu não atrapalho muito a aula Mas eu consigo auxiliar Dá para auxiliar Sim Ah bacana Então mais uma vez Eu peço para os donos de barzinho aí Vamos contratar a M. Mendes Depois eu vou dar O telefone de contato Da mãe Não vou dar o dela Porque vai ter muito engraçadinho Querendo fazer graça E o irmão é bravo Irmão é sorrento Irmão Pior que não A mamãe também A mamãe é uma leoa É A mamãe é uma leoa Eu sei que é uma leoa Porque de vez em quando Eu brinco com ela ali Ela vem e dá aquelas pauladas Em cima de mim Mas é só brincadeira Não é que o cara só mente Porque a gente tem uma certa liberdade De brincar um com o outro ali Mas é brincadeira Não leva mal não Você também não Tá Rubinho Por favor É Eu sou Menos problema ali Menos problema? Tá pedindo pra mandar recado? Pode Com vontade Não Mamãe pedindo música pra ela Ah, a mamãe pedindo música? Porque ela tá pedindo de bom Falou pra mim cantar mais forte É, eu acabei de falar pra você Pode soltar a pós Sou um pouco Super pegada Você tá muito tímida Pro meu gosto Você não é assim Que eu te conheço Não é Você não é assim Nos vídeos que eu te conheço Eu já vi seus vídeos E pessoalmente também não é Fingir que você tá num show Nossa, aí que não sai nada Vamos fazer Vamos supor que você tá lá no bonito Você tá lotado de gente Nas mesas lá Tá te ouvindo Vamos fingir que você tá lá Aqui é a mesma coisa que você tá lá Meu Deus Entendeu? O que que ela tá pedindo pra você tocar? Não, não pediu nenhuma música específica Ela falou que eu tava muito Muito tímida Muito pra mim Mas ela pagou Pra mim cantar um pouco mais forte Tá muito contraída, né? Na voz, né? Tem uma música que você fez pra ela Só que você fez no teclado Não, não fiz não Aquela música não era composição minha Não, eu tô falando que você fez no... Você cantou Você tocou no teclado pra ela e cantou E você fez uma homenagem pra ela Que você tá com uma camiseta do Brasil Nossa, eu não lembro Que é a homenagem à mãe Ela falou que é uma homenagem pra você Eu não lembro o nome da música Mas tem alguma música que ela gosta que você cante? Acho que era Onde Anda Você Foi a primeira que eu toquei Foi a primeira? Ela gosta bastante Não tem mais nenhuma assim pra falar Ai, a Emília canta essa Acho que não Toda vez que eu toco ela é essa Ela falou Quando eu tava tirando, tipo Vendo qual música Qual música Meu Deus Vendo quais músicas que eu ia trazer aqui Ela tava falando Leva aquela lá Onde anda você E não sei o que Era assim Já começou bem Já começou de bem também Uma voz linda dessa também Robinho, tem alguma música que você gosta? Qualquer um cantando Qualquer um Qualquer um Então toca qualquer um pra ele Ele te ama Ele te ama, né? Também com uma irmã dessa, né Robinho? Vem como amar, né? Uma música que eu toquei Fico feliz Então manda uma pro seu irmão Descada uma aí pra você E manda pro seu irmão em homenagem Ele que já aproveitar Que ele tá aqui, né? Meu Deus É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa Se desce de baterasa Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz Onde falta? Ai, ai, ai Eu só quero Leve da vida Pra te levar E o tempo Para É a sorte De levar A hora Pra passear Pra cá E pra lá Pra lá E pra cá Quando Aqui Tu Tá Já mandou um ano e vitória É na vitória Essa música, né? Já mandou um ano e vitória É, Robinho Fala sério Se a menina Quando ficar de maior Menino Vai te dar trabalho Já dá trabalho Eita Como é que é, né? Vamos entrar nessa parte? Posso entrar nessa parte com ela? Como é que é A vida O coraçãozinho, né? Tá namorando Ainda não? Tô nada Tem uns bof aí Tem uns creche aí Não Com a vida? Não tem Tem sim Tenho nada Menina bonita dessa Deve ter Uns Uns Os caras que batem lá na porta Lá Dona Dona Amília já manda embora Fala que ela não tá, né? Como é que é na escola? Os meninos ficam muito no seu pé? Não Eu tenho muita amizade com menino Desde De bem mais nova Eu sempre fui mais Mais chegada Tipo Em ter amizade com menino Então Todos os meus amigos Sempre me respeitaram Me respeitam Nunca tiveram É muito bacana isso, né? Amizade Eu posso falar Particularmente posso falar disso Porque Tenho bastante amigas mulheres A maioria das minhas amigas Todas mulheres Não sou gay, tá gente? Porque Geralmente Quando o homem Tem muita amiga mulher Assim O pessoal fala Que a gente é gay É Não sou, tá gente? Sou muito homem E eu acho engraçado Porque assim O mundo Ele é meio crítico, né? A gente não pode ter amizade com mulher Porque a gente já é gay A mulher não pode ter muita amizade com o homem Porque o homem já vai querer pegar a mulher Para querer dar uma massa na mulher Não é assim Acho muito ridículo da parte do ser humano Achar que o homem não pode ter uma amizade legal com a mulher Eu particularmente tenho amizade com várias mulheres Que tocam na cidade Que são cantoras Tem outras que não são também Que são de outros ramos Só Basicamente As minhas amizades É tudo basicamente mulher Alguns caras assim Que são meus amigos Eduardo tá aqui Você também Meu amigo João Marcos Vinícius A turma da música Tem vários amigos que tocam também Mas a grande Parte assim É tudo mulher De amizades que eu tenho E eu acho engraçado Quando um cara Uma pessoa chega pra mim Ah, você tem bastante amizade com uma mulher bonita Você nunca teve vontade De dar uns beijinhos a alguma delas Óbvio Vontade de todo homem tem Toda mulher tem Não pode negar Mas não é porque a gente tem essa vontade Que a gente não vai deixar De ser amigo da pessoa Um exemplo Vou citar que uma pessoa Que eu sempre cito no programa Que eu tenho paixão Todo mundo sabe Já fiquei três meses internada Por causa de uma coisa que eu fiz Por homenagear ela Que é a Monique Ellen Eu tenho uma grande amizade com a Monique Ellen Se alguém chegar a falar mal da Monique Ellen pra mim Acabou a amizade Da pessoa comigo Não da Monique comigo Da pessoa comigo Porque a Monique ela me respeita A Monique ela Onde ela me encontra Ela me cumprimenta Os shows que eu vou Ela sempre tá gritando meu nome no microfone Tá sempre falando do meu nome no microfone É uma pessoa que eu admiro E eu sei que por parte dela Também vem essa admiração Então Não é porque a gente se admira Um ou outro admira Que a gente vai querer ter um relacionamento Sem ser amizade É igual sua mãe Sua mãe em todo show que eu tô São muito pouco né Que eu vejo sua mãe Mas Toda vez que eu vou Ela vai Me abraça Ela brinca comigo Todo lugar que ela me encontra Ela me abraça Ela brinca Só você que é meio fechadona Tá Brincadeira 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 Aqui hoje Mas Eu sei o carinho que vocês têm por mim Sua mãe principalmente Sua mãe sempre tá falando comigo Pô eu te adoro Você é um cara bacana pra caramba Ela brinca Eu brinco com ela Eu falo de você Ela brinca Pô se eu tivesse uma filha mais velha Eu ia deixar você namorar com a minha filha Se ela quisesse Não sei o que Porque eu brinco Às vezes eu brinco com ela Por causa de você Mas é brincadeira No seu caso é brincadeira Porque você é Menor de idade Eu não tenho Por que eu falar isso Mas às vezes eu dou uma cutucada nela Só pra ela falar pra você Pra brincar com você E E é assim A sua mãe é uma pessoa Que eu tenho um carinho muito grande Ela passou por uma fase Eu vou até contar aqui Ela passou por uma fase da vida Que eu acho que poucas mulheres passam E ela passou por uma força de vontade Uma capacidade que uma mulher Sempre passa Que é incrível Que ela teve um câncer de mama Que ela teve que arrancar Acho que você pode falar muito melhor disso Você acompanhou É Então o que aconteceu Com bem mais ou menos O Robinho também pode falar Tá funcionando? Tá Ah tá E ela passou por uma fase Que todo Acho que quem conheceu a Miria Soube da força que ela passou Se você puder contar pra gente Olha o Robinho Que você viu Não quer falar? Tá bom Solta Tá bom Deixa ele quietinho Eu não ia falar Mas eu vou falar Porque É uma coisa de inspiração Pra todas as mulheres Que foi um câncer de mama Que ela teve E ela Teve que tirar os seis Teve que reconstruir os seis Ela mostrou Todo o processo Pra mim Ela falou Sobre o processo Pra mim Do que aconteceu Na vida dela E é uma expressão Por isso que eu queria Que ela tivesse aqui Pra ela poder contar isso Né? Mas eu acho que você O que você viu Você pode contar Como é que foi Essa fase da sua mãe? Ai, foi bem difícil Eu não entendia muito bem Aí, tipo assim Ela me contava Ai, é Eu tinha um seis Foi dos meus seis Até agora Que ela ainda vai fazer Uma décima terceira cirurgia Ainda Aí Foi dos meus seis anos Até agora Eu não entendia muito bem Quando eu tinha seis Sete Enfim Aí ela Falava Não, amanhã eu volto Ela ia pra Taubaté Pra fazer o tratamento lá E ela tinha que voltar No outro dia Ela falava Não, amanhã eu tô aqui Mamãe tá aqui amanhã Não sei o que Ela ficava lá Três dias Eu ficava brava Quando ela voltava Porque lá Daqui vai Que é uma inspiração, né? A mãe Uma leoa Como sua mãe Ter forças Pra crescer Né? Diante de uma doença Diante de uma doença terrível Eu falo isso que é terrível Porque meu pai Ele teve câncer Mas foi no rosto Câncer é a mesma coisa Em qualquer lugar Em qualquer lugar Câncer é horrível E meu pai faleceu Eu perdi o meu pai Tive Foi em 2018 Faz quatro anos E ele Não conseguiu resistir ao câncer Que espalhou pro meu corpo inteiro E Ver sua mãe A forma que ela passou Tudo isso que ela passou E onde ela tá hoje Pra mim é uma Uma inspiração muito grande Intervalo Daqui a pouquinho Eu continuo contando E daqui a pouquinho A gente tem mais um pouco De remunimento também A gente vai dar um pequeno intervalo Pra falar sobre os nossos apoiadores E daqui a pouquinho A gente volta Fala demais, né? Tá certo Eu tenho que falar Então, você viu Que meu pai mandou? Eu tenho outra pessoa E fora que ele vai entrar Eu não ouvi falar desse nome Vamos lá, velho? Faz pra ele de mim Faz pra pegar um negócio Pode falar pra ele Acho que ele tem que abrir lá, né? Oferecemos nossos serviços Com preço baixo Tratamento Tem que esperar Entrar o meu pão O seu pote Vinte e quatro horas Para você e sua família Entre em contato E faça a votação Sem compromisso Eu levo, então Vai segurar Vou colocar o clínico O sete e sete Vinte e sete Quatro quatro E eme-me-eg Corretora JJ shows É para você que gosta de qualidade Agora eu não preciso Agora eu falo pra sua irmã Não quero mais Não vou mais pegar o seu Eu tive igualzinho, cara Para dentro do meu serviço Sai do ônibus também E uma infinidade de modelos Para você, mulher E para você, homem De bom gosto Dois interesses para bem atender Na ordem do Tiberiça Pimenta 120 no centro E na Avenida José da Costa Que é o Tinho Um nove quatro sete No Jaraguá Em frente Abraço do Tiberiça Para você que gosta de qualidade JJ shows Ele tem que colocar Localizado na Avenida Casimiro José Marcos É igualzinho, cara Mesmo assim que o que está aí Levou Eu vou para a escola Fala para a escola Fala a verdade Eu tenho isso daqui Mas eu nem vi como é que é Eu simplesmente estou ganhando a loja E levando a terra Leve para casa Deixa em casa Tá lá Aí quando a pessoa Que não quer a doida Pra não Deixa um freio Vou dar um freio Ela já vai roubar Não tem um freio Não, tá lá em casa O Thales tirou essa A borboletinha dele até trás Quebrou Ele era o pior do que esse Era o sapatinho O sapatinho O sapatinho O sapatinho O sapatinho É Vamos ver se vai Não vale Então é esse Vê se vai Ele era o fio 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 O ponto de encontro Da galera É no barilhão Ele era o fio Ele era o fio Fosco Com a corda branca Aí A borboletinha dele Ele ia atrás assim Quebrou Aí Meu irmão Ele foi Tirou Lixou ele Tirou a fio Lixou ele Pintou de prata E falou que vai fazer Uma caixinha de soca Ele fez assim Alô Peraí O que que a gente está falando Não, tá ali Ah Isso aqui não tá Mas aí Tá Voltando Vamos ao vivo Aqui na integração Filho e programação Da praia com o Gatavares E voltamos com o Emílio Mendes Também Deixa eu falar Deixa eu dar um recadinho Pra vocês O meu amigo nobre Tá aqui Nos estúdios aqui Da pouco ele vai entrar aqui Pra falar sobre o evento Que vai ter Lá na praça Do Caissara Amanhã A partir das oito horas Da noite Vai ter o lançamento Da música dele Menina Boa Nobre Nossa amiga nobre Vai ter a banda dele Lá tocando A banda A Fênix Tocando aí na festa Na festa aqui Que a gente fez Com o Sandy Junior E eles vão estar Tocando E vão estar Inaugurando a música dele Lançando a música deles Amanhã Lá na praça Do Caissara A partir das oito horas Da noite O nobre Ele tá lá fora Daqui a pouco Ele entra aqui Nos estúdios Pra contar um pouquinho Mas enquanto isso Ele não entra Emílio Tem mais alguma música Que você quer mostrar pra gente Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração Escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Ele era igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos essa poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se afez Um que vale mais que dois ou três Galera Deixa eu só apresentar pra vocês Esse cara que vai falar agora É o Nobre A gente vai abrir um espacinho pra ele Que ele vai falar sobre a música Menina Boa Que vai ser lançada amanhã Na praça do... Já foi lançada No dia de... Dezenove? Vinte e três Vinte e três agora Foi lançada a música Menina Boa Nas redes sociais Ele vai contar um pouquinho Da história E vai fazer um convite Pra vocês Só um minutinho Boa tarde Boa tarde Boa tarde a integração Boa tarde a todos Tudo bem? Aqui é o Vladimir Nobre Da banda Fênix Fizemos o lançamento Da nossa música E a nossa primeira música Menina Boa Disponível já Nas plataformas digitais Tá? E agora no dia trinta Amanhã Vamos fazer um show De lançamento Dessa música A gente resolveu Fazer um evento Não só lançar a música Mas fazer um show Pra promover também E vamos estar lá fazendo A partir das oito horas Grandes parcerias lá Amigos nossos DJ Treze Roots Vem de São Paulo Pra tocar com a gente aqui E vamos fazer um grande show lá Esperamos a presença de todos Quero agradecer aqui A Miguel Tavares Eduardo Rádio Integração A todos os profissionais envolvidos Muita gratidão Viu gente? Estão todos convidados lá Vai rolar brindes Vai rolar muita música Sorteio Brincadeiras Sejam bem-vindos Todos convidados Só fala pra onde vai ser E o horário certinho Vai ser na Praça do Caiçara No centro de Caraguatatuba A partir das dezoito horas Entrada livre A partir das dezoito horas Canta um pedacinho da música aí Pra galera Só sentir um gostinho Do que vai ser amanhã Vem de mansinho Chegando o dia Café na cama Logo de manhã Jeito gatinha Suco de maçã É isso aí gente Disponível nas plataformas Nas plataformas digitais Baixem lá Curtam Ouçam Comentem Compartilhem Menina Boa Banda A Fênix É isso aí Esse foi o nosso amigo Nobre De contar um pouco Do lançamento Da música Que foi dia vinte e três De abril E amanhã Lá na Praça do Caiçara A partir das dezoito horas Atrás do museu Música e clipe Música e clipe Sendo lançado amanhã? Não Foi lançado dia vinte e três Foi lançado dia vinte e três E vai ser mostrado amanhã lá Vai ser mostrado amanhã Vai ter um telão bonito lá Para mostrar para ele Telão não vai ter Mas a música vai estar ao vivo A música vai estar ao vivo Então é isso aí Meu amigo Nobre está convidando Todos da integração E a galera Oi Põe ela para cantar Então vamos pôr a Emily Mendes Para cantar aí Canta aí Emily Mais uma música Eita Deus Poxa Oi 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 Gosto tanto de te ver, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto tanto de te ver, leãozinho Para desempresdecer, leãozinho O meu coração tão só Basta encontrar você, meu caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando o meu olhar, quando me enrara O meu coração só, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, eu levo É, Emily Meis, leãozinho É do... Caetano? Caetano É, você viu? Essa menina tá fera e Robinho Daqui a pouco tá explodindo o sucesso por aí Emily, você já pensou em participar de algum programa de TV? Tipo The Voice Kids? É, então, eu até pensei, mas quando eu pensei eu já tinha 14 Quase fazendo 15, eles só aceitam até 14 A partir dos 15 já não aceita mais? Ela falou, ah... Ô, louco, não aceita mais? Como assim? Não A partir dos 15 já é adulto Já é adulto? Já é adulto Já é adulto Deu? Não Não vou nem que me paguem E daquele Canta Comigo Tim? Da Record? Tem o Canta Comigo Tim da Record também Nunca vi esse aí Que é o Rodrigo Faro que apresenta Tem o Canta Comigo Tim e tem o Canta Comigo, que é o dos adultos Ah, esse do adulto e esse? Então, tem o Canta Comigo Tim, ele lançou o Canta Comigo Tim também E eu acho E eu acho que na minha humilde opinião E eu acho que você deveria participar Ter mais participação Não só em programas de televisão Mas assim Em outros tipos de programação Outros eventos musicais Que possam mostrar o seu trabalho Para que você possa mostrar o seu trabalho O meu amigo nobre, que eu vou te falar aqui Que a gente vai tentar marcar um evento Para trazer a banda Fênix Trazer também o Robinho Trazer você E ele fez esse convite para mim aqui agora Para convidar você Ao vivo aqui Para participar com a gente Vou Ela ficou até assustada Ela é toda tímida, tá? Mas está feito o convite para você A gente vai tentar fazer isso aí A gente vai procurar uma casa de show Que possa receber esse evento Para divulgar mais o seu trabalho Porque foi o que ele acabou de falar A gente vai divulgar mais o seu trabalho Mais o que você faz Porque Isso que você faz A gente tem que mostrar para o Brasil Para mostrar para a nossa cidade principalmente Se você precisar de técnico para ficar na mesa Eu fico Aí, ó Já pronto Já está feito o evento Será que o padre aceita a gente usar aqui? Show de bola Antigamente Vou falar da festa de vinho um pouco aqui Antigamente Eu lembro que quando era do tamanho da Emelie Assim, uns 15, 16 anos Era mais novinho A catedral nem estava construída ainda Faz muito tempo Não vem com essas vezes Faz bastante tempo A catedral não era nem construída Construíam um palco Aqui do lado, na praça Aqui em frente a essa praça Que tem aqui, bonita Construíam um palco E traziam os artistas, né? Era cheio de barraquinha Robinho O Robinho lembra mais do que eu, tá vendo? Eu lembrava dessa parte Eu tocava ali Eu tocava nos eventos Mas aí se conversa lá na prefeitura Tem aquele lá no Morro do Cavaloeiro Tem um palco bonito lá E não é grande É uma coisa que fica bem intimista Fica bem legal E se eu fizer o projeto Eu tenho o meu assessor de projetos aqui Que além de produtor Além de técnico de som Quem mais que você faz aí? Conta aí, Eduardo Eu não faço nada Só sobra pra mim Ele inventa Eu realizo Tem uns projetos aí Que a gente tá querendo fazer Mas é mais pro ano que vem, né? Sim, mais pro ano que vem Mais pro ano que vem Mas dá pra fazer um evento, né? Não, um evento lá Dá pra fazer sim Dá pra fazer, né? Vamos fazer um evento Em homenagem a Caraguatatuba Em que você tá convidado A Robinho também Mostrar a sua tarinha Fica muito bonito Naquela praça de eventos Ali do Cavaloeiro Com aquele fundo Que tem pro mar Fica maravilhoso Lá em cima Mão do Cavaloeiro Lá em cima O primeiro ou o segundo lá em cima? Lá em cima Lá em cima No alto No Porto Som No Porto Som O que tem o anfiteatro? Isso Ah Agora sei onde você tá falando Lá é top Isso aqui é pra fazer coisa bem feita Faz uma vez, né? Será que o prefeito Aguilar Júnior Aceita a gente fazer um evento lá? Conversa com ele Eu não posso falar por ele, né? Conversa com ele Vamos buscar isso aí Eu vou buscar essa semana Vou buscar saber se a gente Fazer um showzinho ali Fica legal Legal demais O sábado finalzinho da tarde Depois eu vou sentar com o Robinho aqui também Pra gente trocar uma ideia Vê o que a gente pode fazer A gente traz Miriam Mendes Traz o Nobre Que é a banda Fênix Traz a Ilmi Mendes Traz o Robinho Se quiser chamar mais algum artista Robinho Você que tá por dentro aí da galera dos artistas Se quiser chamar mais algum artista Pra gente incrementar isso Fazer um meio bolado lá em cima Aí ao vivo No programa Sons da Praia A gente já inventando moda Já inventando moda Será que dá pra transmitir de lá em cima? Pela rádio? É? Eu dou um jeito Olha só Já pensou? Dá sim Dá pra fazer Pegar um sapo e fazer lá em cima Dá pra transmitir pelo Face Como você transmite sempre E eu consigo transmitir pela rádio também Show de bola Vamos fazer isso então Eu tô disposto Pode botar pra frente Que eu ajudo na parte técnica Show de bola Robinho Você consegue me ajudar A montar esse projeto aí? Vamos Anota meu telefone aí Pra gente conseguir Nossa participação Já temos Já tem a participação Da banda Fênix Tem a participação Da Emily Mendes Com certeza vai ter participação Da Miriam Mendes Que tá nos ouvindo Espero que ela esteja melhor já Porque tava com muita febre Hoje de manhã Tava muito gripada Que ela falou pra mim Espero que ela esteja melhor De coração Ela sabe o quanto Eu tenho raiva por ela Melhoras aí pra você E logo logo Eu quero você aqui pra gente E é isso Mauro Obrigado mais uma vez Gratidão Eu agradeço A toda a equipe aí Rádio Integração Aos amigos Aos colegas Em profissão Aos músicos aqui Maravilhosos Que a nossa cidade tem Isso aí E só tem 15 anos Cara Lembrando isso Sim Sim, claro Tem muito pra aprender ainda Com muita gente aí Que tá no meio musical Já tem uma família Que já ensina pra caramba Já vem aprendendo Já vem aprendendo Já vem aprendendo lá de trás Dá pra ouvir aqui o talento Você fica Você vem aqui Voz, cara Dá vontade de gravar no celular E ficar ouvindo o dia inteiro Onde que é o show de hoje Que eu já vou lá Onde que é o show de hoje É só passar a agenda Que bate o cartão lá Confira Que muito Sua música é muito agradável Muito bonita Tá de parabéns Obrigado Show de bola Obrigado Nobre mais uma vez Bom show amanhã Amanhã eu tô lá Um ótimo feriado pra todos Valeu, Rádio Isso aí Voltando aqui com a Emily Mendes Aí já tá Já tão feita Já tá fazendo Participação em shows aqui Já abrimos Caminho aí pra você Começar a fazer o seu sucesso Com a mãe Lógico, né Nos caminhos E Se Deus quiser Vai dar trabalho Tem alguma coisa aí Que a gente tá recebendo aí Ou vamos ouvir É Tô vendo aqui Muita gente comentando aqui Tá legal Tá balão As tias dela As tias dela Pode mandar beijo Um beijo pra vocês Que estão aí Comentando Ajudando aqui Muito obrigada Um monte Olha só a tia A tia As tias são coruja É E não tem como não ser também Eu vou começar a coruja Já também Sou seu amigo Mas eu vou começar a coruja Também Porque é um talento Que a gente tem que mostrar Você é um talento Que a gente tem que mostrar Minha mãe falou que fala Com o Aguilar Aí ó Já tem o apoio da mãe Também pra gente conversar Com o Aguilar Mas isso aí A gente vai sentar direitinho Vamos fechar direitinho Pros próximos meses E ó Vou fazer mais um convite Pra você Mas é um convite especial Pra você e pra sua mãe Que tá ouvindo a gente E pro Robinho também Eu vou fazer aniversário Em junho 9 de junho Eu tô procurando músicos Pra tocar no aniversário Pra... Porque eu quero fazer um churrasquinho Com os amigos mais próximos E tal E já tenho a casa Inclusive já tem uma casa Que é da minha amiga Isis Deve estar ouvindo a gente Já aluguei a casa Pra fazer Essa festa Tem piscina Não sei se ela vai deixar Ela vai dar piscina Mas tem piscina Tem churrasqueira Tem espaço bem bacana ali Bem gostoso Pra gente fazer um churrasquinho Entre amigos ali Com música ao vivo E eu gostaria muito Muito da sua presença Que você tocasse Algumas músicas pra gente lá Já vai Arrumando o repertório Aqueles assim De preferência Sandy Junior Brincadeira Aí ó Tá vendo? Já faz o Sandy Junior Já arrumando o play Brincadeira gente É porque eu amo o Sandy Junior Acho que todo mundo sabe Tem uma Sandy desenhada Tem aqui também Então é isso Tá feito o convite também Pra você Pra sua mãe Que tá ouvindo a gente Sua mãe tocou uma música Do Sandy Junior Pra mim Que eu cheguei a chorar Ela cantou Ela mandou o vídeo Ela mandou o vídeo Pra mim também Que eu cheguei a chorar Foi logo que eu lancei Que eu ia entrevistar Os covers Que é a Natiara e o Fernando Ela já mandou o vídeo Pra mim E eu falo Mira É só você Pra fazer eu chorar Né? E... O que mais Que você gosta de cantar Assim Além de MPB Tem outros ritmos Que você toca também Que você gosta Ou é mais A sua referência É mais o MPB É... Eu gosto de... Sertanejo Sertanejo Óbvio que é por conta Da sua mãe Tocar sertanejo Né? Cresci ouvindo sertanejo Cresci ouvindo sertanejo O que mais Que você cresceu ouvindo Assim Sem ser... Do sertanejo O que você mais ouviu Pela sua mãe Assim? Chitãozinho Charal Com certeza E Sandy Junior Chitãozinho Charal A gente não pode falar Que é sertanejo É, não sei muito bem o que que é É pop sertanejo Pop ninja Pop ninja, né? Mas... Do sertanejo Chitãozinho Charal Que você já ouviu O somo encantando O que que você consegue? Você consegue Tocar alguma coisa Assim? Tem alguma... Nem cantar Nenhum sertanejo Não consigo tocar Nesse instrumento Eu não sei Nossa, violão Não sei nada Quase Três músicas no máximo É Das músicas que você Toca no No colerê Tem alguma outra Que você gosta De tocar Que você sempre fala Ah, essa aqui É do meu forte Onde anda você É essa? Mas eu ainda tô Com aquela música Na cabeça Que você fez o vídeo Que é internacional Que eu vi Algum pedacinho Gente, eu não faço ideia De qual seja Se não me engano É do Bruno Maros E o meu inglês Aquele inglês é inventado É inventado? Tem um vergonha Só um pedacinho Meu Deus Eu não sei qual que é Você fez um vídeo Tão lindo Mas Eu não sei se aquilo Era pra eu postar Eu não sei De qual exatamente Você tá falando Pode ser que ela Tenha me gravado escondido E postado Ou que eu gravei E mandei só pra ela E ela postou É Eu acho que você gravou E mandou só pra ela E ela me mandou Porque eu Nossa Se tem uma coisa Que eu não gosto É quando ela grava Eu Eu tava descaída Nossa Mas assim que é legal Não Mas eu falo assim Assim que é legal Você ter os vídeos gravados Ah sim Pra você mostrar Porque assim É como É o seu release Musical É o seu pop musical É o seu release É o seu trabalho Sendo mostrado Isso é legal Você colocar músicas No tiktok Você colocar músicas Nas redes sociais Porque o povo Vai começar a te assistir E aqueles que são Seus amigos São os amigos Da sua mãe também Vão começar a compartilhar Aqueles vídeos E as pessoas Que tão Nos amigos Da sua mãe Nos seus amigos Nos amigos Dos seus irmãos Vão começar a ver Ó Essa menina canta Foi assim que eu Conheci você O seu trabalho A sua mãe postando E eu nem sabia Eu te conheço Desde De pequenininha Desde bebezinha Praticamente Desde os Sete anos Sem sete anos Que eu conheço você E E eu vi Você crescer Só que eu não sabia Desse seu talento Óbvio Óbvio Sabia que Toda a família É envolvida na música Sim Mas eu não sabia Desse seu talento musical Pra música Óbvio que um dia Você ia crescer Ia estar ali Dentro do caminho Da música E Ia absorver isso Pra você E ia ser Só você é hoje Desse seu talento E Ver hoje A sua maturidade O seu talento Pra música É como eu te falei Eu acho que Você merece Ter mais aberturas Em eventos Em lugares Que tocam Eu falo isso Porque A gente vê Aquela padelinha De músicos Sempre Né A prefeitura Falou Né Teve uma eleição Que Certos candidatos Não vou Citar nomes aqui Mas certos candidatos Falou que ia dar Apoio pra músicos Mas cadê o apoio Eu só vejo O canal As informações da praia Falando Com os músicos Apoio mesmo Eu só vejo Os mesmos Trotando Né Aquela padelinha Eu não posso Falar muito aqui Porque o Robinho Sabe mais do que a gente O trabalho que é Pra um músico Tava dentro Né E eu vejo Muita padelinha Eu falo Eu falo Não tô nem aí Não Todo lugar tem padelinha Sempre teve Tem aquela certa padelinha E eu brinco Eu até brinco aqui Que falo que tem câncer Dentro dessa padelinha Que fazem essa padelinha Né Não vou citar nomes também Porque não ganho da pena Do meu caráter Do meu índio Eu não quero Acabar com o programa também Né Porque eu quero continuar Ajudando os músicos da cidade Não é à toa Que a gente vai receber Uma emoção Na prefeitura Referente aos serviços prestados Que a gente tem Com os músicos Tanto na integração Eu comecei lá atrás Quem me conhece sabe Que eu comecei criando Um trabalho no YouTube Né Com o Sol da Praia Com o Miguel Tavares E esse trabalho Foi me expandindo Em um ano e pouco Já tava Grande E eu fiz entrevista Com vários artistas Hoje eu já fiz entrevista Com o Michel Telau Com o Lelo Ruff Com vários artistas Anomados Que a prefeitura Graças a Deus Tem me ajudado E também Com músicos Renomados Da nossa cidade Já são conhecidos Na nossa cidade E o foco Do programa Ações da Praia Agora É pegar Essas pessoas Que tão conversando Não que eu não vá Fazer entrevista Com os músicos Que já tão Crescendo Porque tem muitos músicos Amigos meus Que pedem Pra participar Do programa Eu não vou Geralmente eu pergunto Quem quer participar Do programa Fazer esse bate-papo Pra gente Porém Eu pego Aqueles que realmente Querem participar Teve artista Que falou Não Várias vezes Pra mim Eu não ligo Quer participar Participar Não quer Não participa Tudo ok Teve artista Que várias vezes Falou não Pra mim Não quero participar Não é no meu foco Não sei o que Eu entendo Que não é o foco Da pessoa Porém Eu não vou deixar De gostar da pessoa Porque a pessoa Não quer participar Do meu programa Óbvio que tem uns Que eu não gosto Tem uns que eu não gosto Eu queria que Passe pra poder Mostrar o trabalho Da pessoa Porém Óbvio que tem uns Que eu não Sou grande Vou ser bem sincero Tem uns que Falou não Pra mim Que eu não Fico feliz Eu fico feliz De ter falado não Na verdade Foi só um só Os outros Eu não queria que falasse Não, não Mas é Trata mais uma pra gente Ele tá falando Da música Da Billie Não sei o que O que ele falou Ou que você sabe Que cantar Não sei tocar Não Essa aqui Ela tá só Eu não sei Eu não vou cantar Em inglês Eu não tô doida Ela falou o nome Da música Não É da Billie Ela escreve Tudo errado Mas eu entendi O que é Entendeu Entendi Mas eu não sei Que tocar não Ah, só um pedacinho Vai Faz o improviso Faz o improviso Aqui o programa é seu Só um pedacinho Não, não Aquilo é inventado Se alguém Imagina se tem alguém Que sabe falar inglês Ali Meu Deus Não tem problema Ninguém Ninguém Nessa Sabendo falar inglês Eu não sei Mas as pessoas Costumam fazer cursos Pra entender Eu entendo Da minha cabeça Eu entendo Aí que é o interessante O que você sabe Da sua cabeça Legal Aí que é o importante Você não vai Grave meu no programa Que eu não vou deixar Com você Imagina que legal Para Não vou deixar Fazer isso Com ela Tadinha Eu Visal por isso A galera Fazer meme Com a Emily Vai ter vários E já está todo mundo Com a mão No gravador Para gravar Só ele falar Que não Já está todo mundo Preparado Vai acabar fazendo Um meme Comigo Comigo Tudo bem Mas com a Emily Não Mas cantar uma Para a gente Que você quer cantar Então Esse ukulele lindo Que ela Está nas mãos Me presentearam Né Miguel Os paqueras Que não ouçam isso Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Que no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar Da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Que no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar Da vista Oh morena Diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar Essa saudade Não me teste Você sabe Do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar Pra uma aventura Algumas coisas O tempo me cura Você não mensura Você não mensura O bem que você me faz Muita incomum Muita incomum O homem Pretendo levá-la O mestre Sala Dentro do palá Azul Te exibir de noite O chá azul Que voz, hein? Eu ia pedir essa Porque sua mãe mandou Vídeo dessa música também Ah, claro que ela mandou Ela mandou vários vídeos Pra mim Porque eu tenho uma conexão De vídeo seu E eu não lembro Das músicas Eu não solto Os vídeos Que eu recebo Da Miriam Vindes Em respeito a você Eu agradeço Que tem música Só pela misericórdia Eu morro de vontade De soltar alguns vídeos Tem um vídeo Que ela me soltou ontem Que ela me mandou ontem Ontem É Acho que é a noite A hora que eu cheguei Da igreja aqui Que eu cheguei em casa Que ela estava conversando Comigo Ela me mandou um vídeo Você fazendo uma cena Com ela Ela virou pra mim E falou assim Olha como ela é educadinha Comigo Eu tenho certeza O que eu estava fazendo Já entendeu né Já sabe qual que é Já sabe qual que é Tá na unha Então vamos soltar o intervalo Já tá me gravando Vamos soltar o intervalinho E daqui a pouquinho A gente volta então Sabe o que é né Ela já falou Todo mundo Eu não vou soltar o intervalo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Porque ela tava pegando pro lele do irmão. Como é o nome do irmão? Tales. Do irmão Tales. Tales? Tá. Ela não vai precisar pegar mais o lele não. Tá. Tá produzindo também os negócios. Tá. Tá produzindo também? É músico também? Tá virando produto. Tá com estúdio? Tá com estúdio? E quem? Tá maior de 18. Já tá com maior de 18? Não. Ah, pra maior de 18. Agora que eu entendi a piada. É legal. Tá fazendo. Ah, legal. Tá com estúdio lá em casa. Tá com estúdiozinho dentro da casa? Tá. Mas ele produz só música, né? Ele não tem vídeo, não faz vídeos, essas coisas, não. Mas ele tá lançando lá. Ele lançou uma música faz pouco tempo. Ele produziu uma música de um menino lá. Mas ultimamente ele tem produzido só funk. É muito pedido, né? A pessoa tá pedindo uma funk pra ele. Igual pra ele funk. Funk é acima dos 18 anos, né? Aqui a gente não pode mostrar. Proibidão. Proibidão aqui? Não, porque é um funk bonzinho até, né? De boa. É. Isso daí não fala muito a voz. É. É bom. Perguntar. Não, mas é que eu falo, né? Tem muitos cantores, muitos músicos aí que infelizmente acabam fazendo sucesso com isso, né? Esse tipo de música. Que fala da mulher, que fala do corpo da mulher, que fala do corpo do homem. Tem uma música que um amigo que me mostrou, que fala sobre a mulher, que ele compara o pudim com a poupança da mulher. Eu achei a música até que engraçadinha. Mas comparar um pudim com a poupança da mulher, é brincadeira com o cara, né? Mas ele grava, ele grava ela. Ah, é? É. Foi o que eu falo, mas ela... A gente mandou o áudio dessa música? O quê? Ela gravou lá. Como é que ela mandou a música? A gente anda a você? Um dia anda a você. É o show do, né? Ela mandou o vídeo. Tem o áudio legal, que ele amou, é tratado. Tem outra música também, que ele ficou bom. Trabalho bem doce. Tu acha? Mas é que ela ficou muito ruim. A gente não... A gente não... A gente não... A gente não... Pra ela é tudo ruim, né? Ela é crítica, não tem jeito. E é que, na verdade, ela quer fazer um trabalho bom, né? É. Esse que é o problema. Ela quer fazer um trabalho do jeitinho dela, do jeitinho que ela gosta de fazer, mas um trabalho mais específico pra idade dela e pra o que ela gosta de fazer, né? É. Ela quer fazer o trabalhinho dela. Tá certo. Eu não julgo ela por isso, porque ela tá numa fase nova ainda da vida dela, né? Depende aos 15 anos. E com isso, ela tá mostrando que ela tem capacidade de crescer, profissionalmente falando, e mostrar o que ela gosta de fazer. Mostrar o trabalho dela. Ela não fica dependendo, vamos supor, dos outros pra fazer. Ela quer fazer o que ela gosta. Ela quer fazer o que ela quer fazer pra ela. O que ela acha que ela consegue... Isso é um problema. É, ela tem a própria personalidade dela e independente dela ter uma família de músicos, a família, lógico, tem que apoiar, tem que fazer, ela crescer profissionalmente falando, mas ela tem que ter o foco dela, né? O profissionalismo dela. Porque não adianta ela querer fazer uma coisa e a família falar, não, vai por esse caminho. Ela tem que fazer o que ela se sentir melhor. Porque, vamos dizer assim, se um familiar, vamos supor, a mãe, começa a criticar o trabalho dela, começa a querer fazer da forma que a mãe quer, o trabalho não vai evoluir. Porque ela tem um pensamento e a mãe dela tem outro. O irmão tem um pensamento e ela tem outro. Então, ela tem que ter o pensamento dela e falar pra quem tá do lado dela e falar, ó, eu quero isso, isso e isso. Eu quero que você me ajude nisso e isso e isso. É o meu profissionalismo. Desculpa, eu bati sem querer. A Dara reclamou aqui. Mas, é, esse é o foco. Ela tem o profissionalismo dela, mas com o apoio da família. Porque, teve artista aqui em Caraguá que não foi pra frente por causa disso. Não vai pra frente por causa disso. Porque teve muita gente que criticou o trabalho e a pessoa absorveu pra ela. Graças a Deus, a Emelha, eu acho que não tem essa cabeça. Ela não absorve o que a família fala. Geralmente, até os conselhos eu ando ignorando. Morra! Ela mandou a pau agora. Geralmente, até os conselhos eu ando ignorando. Como assim? Nem fingir essa. Ah, eu tenho a minha própria opinião formada na minha cabeça e ninguém muda. Eu sou muito teimosa. Muito teimosa. Mas que eu saiba que o que ele fala vai me ajudar, eu falo, não, vou fazer do meu jeito. Você falou recente isso. A boa recente. A boa recente. Eu tô te entendendo. Não, mas eu vou falar. Os adolescentes da idade dela são assim mesmo. Eu já fui desse jeito. Eu também. Já fui rebelde. Eu também. Às vezes eu sou até hoje. Tô com 39 anos, mas eu sou rebelde até hoje. Às vezes eu dou umas pauladas na minha família lá também e o povo fica louco comigo. Ah, tá pedindo pra você tocar alguma música. Não, não toca isso aqui. Não, tô pedindo pegar o violão. Porque eu não tenho nenhuma música na cabeça. Não vai. Pega lá. A gente volta... Minutos ainda. Pega lá o violãozinho pra gente fazer uma música você com ela, pô. Nossa. Vai ser um prazer estar ouvindo o cara tocar também, pô. Ele vai me socorrer. Ele vai te socorrer? Eduardo, tem alguma música que a gente pode soltar enquanto ele pega o violão? Eu tenho aqui Vítor e Léo Fada. Eu tenho César Menotti Fabiano. Inspirando na janela. Vítor e Léo Borboletas. O que você quer? Acho que esperando na janela é mais a cara do programa de hoje, né? Tá bom. Vamos botar aqui. Pera aí. Eu gosto muito de repetir a coisa. Eu pedi pra entrar a outra. Tem uma coisa que você vai usar. Começou a pegar a perna praia. Eu gosto muito da gente fazer. Eu gosto mais do que você fazer. Você vai gravar isso. 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 Eu gosto muito do que você fazer. Só que... Eu gosto muito do que você fazer. Eu gosto muito do que você fazer. Você é a escala da minha subida. Você é o amor da minha vida. Eu abri de olhos no amanhecer. Eu não me me lembro. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe tão bela. Eu não me lembro. E agora só. E agora sou feliz, eu te deixei o meu bem, você é a cidade da minha sofrida, e agora sou feliz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Paz, já que aqui vou nossas fotos, deve ter outra pessoa na foto Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso, beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai, mas esqueça-me se for capaz Vixinha já mandou uma Marília Mendonça aqui Esqueça-me se for capaz, Marília Mendonça com a Maiara Maraíza, né? As patroas, que infelizmente a Marília Mendonça nos deixou Mas estava fazendo um projeto muito top com Maiara e Maraíza Que eram as patroas, né? Infelizmente teve aquele acidente aéreo que acabou levando a nossa Marília Mendonça Que era a rainha da sofrência Você curte muito a Marília Mendonça? Nossa, porque choramos dois dias Eu fui pra escola, se deitava na sala e chorava É tenso, né? Quando a gente perde um ídolo Eu falo isso porque durante a minha vida inteira Eu perdi vários ídolos que eu amava assistindo à televisão Acompanhava o trabalho O Ayrton Senna foi um que me fez sofrer pra caramba O Senna, que era viciado no Ayrton Senna O Ayrton Senna? O Ayrton Senna? O que era antigamente com o Ayrton Senna Lá em anos de 90, 93, até 94 Foi a época da morte dele Que ele sofria aquele acidente em Mônaco Você não lembra na Itália? Em Mônaco? Não, não foi em Mônaco São Marília São Marília O cara sabe mais que a gente, tá vendo? É ponto eu redondo ali pra me corrigir nessas áreas Eu gosto um pouquinho de Fórmula 1 também Inclusive hoje de manhã teve o treino, né? Que a corrida tem, hoje, tem algumas corridas Que de sábado tem uma mini corrida Pra definir a pole position, né? Hoje de manhã tem Toda vida foi assim, né? Tem uma mini corrida no sábado? Não, não, no sábado é o treino E a corrida é o domingo E aí desde o ano passado tem no sábado Algumas corridas tem uma mini corrida Se não me engano são 10 ou 15 voltas E aí determina a pole position E essa mini corrida vale ponto também Hoje teve Infelizmente eu não podia acompanhar Porque eu tava... Tava aqui, né? Não, não, eu tava fazendo umas coisas em casa Não deu Outros compromissos Mas amanhã tem corrida Amanhã tem corrida Então amanhã tem corrida Infelizmente não é mais a mesma, né? E a gente tava falando de artistas que se foram Eu, particularmente, já vi artistas indo Que eu fiquei impressionado Ayrton Senna Mamonas Assassina Que foram outra banda Que tava no auge da carreira E de repente Pum Foi que nem A gente nem percebeu É... Gabriel Diniz Também era um Muito bom cara Profissional também Desculpa É Ímola, tá? Não é São Marinho? É Ímola É na Itália Eu só errei Não era Mônaco Era Ímola É, só errei a cidade Mas eu... Não, não, Mônaco é principato Não é Itália É, só errei a cidade Já não tem gente Ele é italiana Eu de geografia Eu não entendo nada Já me arrebentou de novo no programa Não tem nada de química Nem de geografia Mas é isso E a gente tava falando dos artistas, né? E agora recentemente perdemos um no futebol Foi o grande rei Perá Voltei um jogador Jogando no meu time de muitos anos Que é o Santos Infelizmente o seu cientista Vocês são quarentiana, né? Nunca nessa vida Não É Bolsonaro, na verdade Não A Emelie deve ser São Paulina Pelo jeito que ela falou Nossa, mas é o pior que o outro Ela não tem mundial Não tem mundial É palmeirense Boa, boa É palmeirense Se não é cientista Não é São Paulina Não é grintiana É palmeirense Não tem mundial Tá, é tarde É o que hoje em dia vem É que ela gostou Começou a usar futebol E nós em casa não, cara É, eu vou falar um negócio Estragou Toda beleza que ela tem Toda simpatia que ela tem Já estragou Com esse time É o melhor time O símbolo verde Destorou, né? Eu acho que é As namoradas dela Não É porque, tipo assim Antes eu namorava Aí meu namorado era Palmeirense Era palmeirense E o melhor amigo também Aí eu comecei a ver o time Aí eu ouvia Influenciável É Influenciável E te influenciável Mas aí Depois que a gente terminou Eu continuo aí torcendo Pelo time O Robinho Eu acho que ela tem que namorar Um cientista O que você acha? Pra ver se muda a cabecinha nela Mas eu acho que ela ainda Namora esses palmeirenenses Não, não, não Será? O mundial do Palmeiras É 51 51 é caixão Tadinha Tão jovem Tão sem fredor Eu nunca vi o time Ser campeão mundial Mas ele tem todos os títulos Não tem a mundial O Santos ele tem dois mundiais Tem da Libertadores O que mais? Tem oito polistas? Oito polistas? Não sei Eu só sei que o Palmeiras Não tem mundial Vamos parar de olhar E aí Minimente Senão ela não vai querer Mais mim no meu programa Nada de futebol Nem Jusé Vamos cantar mais uma música? Eu não tenho música na minha cabeça Eu falei que era sozinho Porque ele tinha falado naquela hora E eu não consegui tocar aqui Porque você ia lá Que sabão do violão Você vai tocar? Mas eu tô tocando Às vezes no silêncio Ou da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico aí sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou Nem quero ser o seu amor É que um carinho Às vezes Cai bem Eu tenho os meus desejos E poucos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece E sobe E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente Me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente curta Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está na rua Ei, 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 ei Onde está você agora? É, essa foi Sozinho Sozinha, né? Que na versão feminina, né? Tem música, né? Eu tinha pedido pra ela Ela falou que só tocaria Se o Robinho tivesse com o violão O Robinho trouxe o violão A gente está quase acabando o programa Falta um minuto pra acabar o programa Se tem alguma coisa que você queira falar Deixar pra quem está ouvindo a gente Queria agradecer Todo mundo que Onde eu vejo a mamãe? A mamãe é cruz Nossa, tem um monte de gente Tem um monte de gente Os fãs Queria mandar beijo Pra minhas tias e primas Que agora eu não vou conseguir ler tudo Nair, Marilene Seu Nequinho Tá todo mundo me vendo Muito obrigado Um beijo Mandar um beijo também Muito especial pro seu Bento Seu Bento também Eu também Pro Bento Tá aqui assistindo Tá assistindo aí Seu Bento Um grande beijo pro senhor Um grande abraço Obrigado por estar assistindo a gente Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado Pelo seu presente Isso Nada que você não possa receber E eu Quem mais? Acho que só Só? Quer deixar o contato assim Da sua mãe Pra shows Pra levar você junto com ela Os vairzinhos O pessoal aqui Pode ser Pode falar? Pode falar? Pode falar? Com vontade 12-988-27-7455 O nome da mamãe? Miriam Mendes Miriam Mendes Repete Repete O pessoal anotar direitinho É 12-988-27-7455 É isso aí 988-27-7455 7455 Esse é o telefone da mamãe O nosso amigo Robinho também Robinho Se quiser falar alguma coisa aí também Fica à vontade O microfone tá aberto pra você? Puxa o microfone pra você falar aí Minha voz é ela Fala alguma coisa aí também Pior do que a minha não é Pode ficar tranquilo O Robinho Nem pior que a minha também O Robinho tem uma voz da hora Você é radialista Eu tô tentando ser radialista Eu tô tentando ser igual O meu irmão Eu tô tentando Mas é isso aí O programa tá acabando Graças a Deus Mais um programa Feito com carinho pra vocês Não graças a Deus Tá acabando Graças a Deus Que eu tenho esse programa Obrigado Eduardo Mais uma vez Por estar aí com a gente Obrigado aos apoiadores A Vital Plim A Zacarias Ao Gula Gula E o JB JB também JB ó Pra quem quiser ficar perfumadinho Gostosinho Cheirosinho JB já tinha É Já tinha É É isso aí E outros que estão vindo aí também Que vão fazer parceria com a gente Logo em breve Muito obrigado Robinho Muito obrigado Em doentes Miriam Beijo pra você minha querida Quero você na próxima aqui E até o próximo Se Deus quiser Desculpa Se eu passar falando uma coisa Eu denegriou Que esse é o nome Não foi Não foi Normal Você denegriou Só o que eu falei Do Palmeiras Só não chorei Porque eu não me pongo Porque eu não me pongo Eu não 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 pongo É só apertar no concluir Eu não pongo